Atenção, 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 é agora que o bicho vai pegar a almeda dos teclados, sonorização, que um som. Eu vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê, fazer um enfim até o dia amanhecer. O enfim é muito bom e é fácil de aprender, vem comigo vamos e eu vou mostrar. Enfim, 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 enfim. Quem pinta, quem pinta, quem pinta Eu vou te pegar de jeito e levar pro meu amigo Fazer um enfim até o dia amanhecer Um enfim que é muito bom e é fácil de aprender Pegue comigo e eu vou mostrar Enfim, 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 enfim Enfim, enfim, vai safonê Enfim, 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 enfim Eu sou Guiana Eu me devo a este jeito De levar eu a ver Que prazer Quero ver o pessoal de rua Vamos lá lançar Enfim cá Enfim cá Enfim cá Em finca que eu sou Em finca, em finca Em finca, em finca, em finca Em finca, em finca, em finca, em finca, em finca Eu disse em finca, em finca, em finca Em finca, em finca Timor! Em finca, em finca, em finca Em finca, em finca, em finca Faz esse sanfoneiro, viu? Eu disse em finca, em finca Vai, pessoal, vai! Em finca, em finca, Lafayette! É ao vivo, patrão! Em finca, em finca Em finca, em finca, em finca Em finca, em finca, em finca Em finca, em finca, em finca Um abração do seu amigo Quinzinho aí, tá bom? Pessoal de Rua Nova Marcando o presente Vá, seu vandeiro Ao meio das duas tecladas Sonoração Que um som O abração nosso amigo Bel Bel de Rua Nova Vá, seu vandeiro Vá, seu vandeiro Jogaram uma bomba No cabaré voou pra todo canto Pedaço de mulher Jogaram uma bomba No cabaré voou pra todo canto Pedaço de mulher Jogaram uma bomba No cabaré voou pra todo canto Pedaço de mulher Jogaram uma bomba No cabaré voou pra todo canto Pedaço de mulher Foi tanto caco de puta voando Tá todo lado na roupa apanhando e pá Deixado de mulher Melhor na rua, com um braço de ferido No meio fio, as pernas de raquete Em cima das telhas, cabelo de maria No terraço de uma casa Pode jogar com bala no cabaré Juntou com a cu da puta pra fazer outra mulher Pode jogar com bala no cabaré Juntou com a cu da puta pra fazer outra mulher Pode jogar com bala no cabaré Juntou com a cu da puta pra fazer outra mulher Pode jogar com bala no cabaré Juntou com a cu da puta pra fazer outra mulher Pode jogar com bala no cabaré Juntou com a cu da puta pra fazer outra mulher Pode jogar com bala no cabaré Juntou com a cu da puta pra fazer outra mulher Pode jogar com bala no cabaré Juntou com a cu da puta pra fazer outra mulher Juntou com a cu da puta pra fazer outra mulher O tentou com a cu da puta voando Pra todo lado da raça apanhando em paz Em cima das telhas, no cabelo de Maria, terraço de uma casa Pode jogar bala no cabaré, chuta com as putas pra fazer outra mulher Pode jogar bala no cabaré, chuta com as putas pra fazer outra mulher Pode jogar bala no cabaré Pode jogar bala no cabaré Eita, sanfonei! Sonorização que o som, tá bom? Fala um que eu não presta, mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem mulher bonita e cerveja pra tomar Fico na bagaceira, vou amanhecer o dia Não quero saber de nada pra mim, só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem mulher bonita e cerveja pra tomar Fico na bagaceira, vou amanhecer o dia Eu não quero saber de nada pra mim, só alegria Fala um que eu não presta, mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala um que eu não presta, mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala um que eu não presta, mulherada tá assim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem mulher bonita e cachaça pra tomar Fico na bagaceira, vou amanhecer o dia Não quero saber de nada pra mim, só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem mulher bonita e cerveja pra tomar Fico na bagaceira, vou amanhecer o dia Não quero saber de nada pra mim, só alegria Eu que falo que eu não presta, mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala um que eu não presta, mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala um que eu não presta, mulherada tá assim Doida, 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 doida e doida Vem, morena, vem, vem me amar O quê? Esse jovem que está sempre a te esperar Vem, morena, é noite de luar Só você, só você, quero beijar O seu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu queria ter Não quero nem pensar em solidão O meu pobre coração Só chama, por quê? Vem, morena, vem, vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar Vem, morena, é noite de luar É a chão Só você, só você Paxa Bandeira Vem, morena, vem, vem me amar Esse jovem que está sempre a te esperar Vem, morena, é noite de luar Só você, só você, quero beijar O seu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito Não quero nem pensar em solidão O meu pobre coração Só chama por você Vem, morena, é noite de luar 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 Só você, só você, quero beijar Vem, morena, é noite de luar Só você, só você, quero beijar Vem, morena, é noite de luar Não esquecendo o nosso amigo Wilson do Militão Também está por aqui comendo água Valeu Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem o que é som de moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem o que é som de moral Vou balançar o telhado da cidade São desse jeito, eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade A mulherada vai passando, se ligando, meia volta vai voltando, ficando E a galera enche a cara, se balança, todo mundo cai na dança e vou comer batom São altas horas, todo mundo tá dançando O negócio é muito doido, a polícia tá chegando Galera arrochando, só se vê gente melada Tô pra lá, tô pra lá, tô pra lá Tô pra lá Tô pra lá Olha que eu tô Tô pra lá Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem o que é som de morar Eu vou abrir a mala desse carro Pra vocês verem o que é som de morar Vou balançar, telhado da cidade São desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar, telhado da cidade São desse jeito eu nunca vi igual A mulherada vai passando, se ligando Meia volta vai voltando, ficando bom E a galera enche a cara, se balança Todo mundo tá na dança, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo tá dançando O negócio é muito doido, a polícia tá chegando Galera arrochando, só se vê gente melar Tô travado Olha aqui, ô travado Tô travado Olha aqui, ô tô comendo ar Tô travado Olha aqui, ô tô Tô travado 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 Olha agora essa zona, ei Olha agora essa zona que chegou Quando ela chega, a galera se agita Que corpo bonito, avião aqui chegou Olha agora essa zona, ei Olha agora essa zona que chegou Quando ela chega, a galera se agita Que corpo bonito, avião aqui chegou Chegou de turco com a solzeira de lascar Abri o porta-mala e o motor foi pra atorar Chegou de gente com a solzeira de lascar Abri o porta-mala e o motor foi pra atorar Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça com essa solzeira Quando ela chega, levanta a poeira Balança o chão da praça Olha agora essa zona, ei Olha agora essa zona que chegou Quando ela chega, a galera se agita Que corpo bonito, avião aqui chegou Olha agora essa zona, ei Olha agora essa zona que chegou Quando ela chega, a galera se agita Que corpo bonito, avião aqui chegou Acesse o site do RN Gravações www.rmsom.com Olha com essa zona que Olha com essa zona que chegou Quando ela chega a galera se agita Que corpo é bonito o avião é que chegou Olha com essa zona que Olha com essa zona que chegou Quando ela chega a galera se agita Que corpo é bonito o avião é que chegou Chegou de Tosco com a sonzeira de lascar Abri o porta-mala e o motor foi pra adorar Chegou de Tosco com a sonzeira de lascar Abri o porta-mala e o motor foi pra adorar Quando ela chega levanta a poeira Balança o chão da praça com essa sonzeira Quando ela chega levanta a poeira Balança o chão da praça Olha com essa zona que Olha com essa zona que chegou Quando ela chega a galera se agita Que corpo é bonito o avião é que chegou Olha com essa zona que chegou Olha com essa zona que chegou Quando ela chega a galera se agita Que corpo é bonito Segura carteiro, valeu! Foi! Chegou de Tosco com a sonzeira de lascar Chegou de Tosco com a sonzeira de lascar Almeida dos Tecados Solteirona, aceita minha proposta Sou Almeida dos Tecados Do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou Almeida dos Tecados Do jeito que você gosta Se você está solteirona Se você está solteirona Eu também estou sozinho Que tal a gente se unir E viver um dois juntinho Você me fazendo amor E eu fazendo carinho Você não fica solteira E nem Almeida fica sozinho Solteirona, aceita minha proposta Sou Almeida dos Tecados Do jeito que o Bel já gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou Almeida dos Tecados Do jeito que a galera gosta Segura carteiro Solteirona, aceita minha proposta Sou Almeida dos Tecados Do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou Almeida dos Tecados Do jeito que você gosta Se você está solteirona Eu também estou sozinho Que tal a gente se unir E viver um dois juntinho Você me fazendo amor E eu fazendo carinho Você não fica solteira E nem Almeida fica sozinho Solteirona, aceita minha proposta Sou Almeida dos Tecados Do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou Almeida dos Tecados Do jeito que você gosta Almeida dos Tecados Almeida dos Tecados Do jeito que você gosta Almeida dos Tecados Almeida dos Tecados Almeida dos Tecados Ao vivo Eu me casei com a prima da Dalgisa A Dalgisa é uma mulher sem coração A sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição A sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei Meu filho estava chorando Ele dizia Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa doa Até pensei em minha vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha armada mão Eu fiquei gritando assim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha armada mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Comigo Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Comigo Um certo dia Eu saí para o trabalho Quando eu voltei Meu filho estava chorando Ele dizia Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o pé Na lagoa da baixa Ele dizia Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi A minha esposa nua Até pensei Em minha vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha armada mão Eu fiquei gritando assim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha armada mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Simbora! Simbora, sequinha! Não esquecendo que essa festa tem a organização do nosso amigo Toninho Apoio Comunidade Local, valeu? Jornalização, que ilusão! Eu abro o som do porta-mala Punha-gata pra dançar Se mais uma cerveja Que o bicho vai Eu abro o som do porta-mala Punha-gata pra dançar Se mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz Da frente, rapaz O beido vai passando Todo mundo pede mais Da frente, rapaz Da frente, rapaz Quando que o som tá tocando Todo mundo pede mais Fiquei sabendo que a galera entrou Quando a guitarra chora todo mundo grita De Ponga Ponga! O vento tá tocando e todo mundo perde mais Abre! 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 Fiquei sobendo com a galera e o goitou Quando a guitarra chora todo mundo gruta a rua Segura a frente do Rubi! É o forte abraço meu amigo Rubi! Essa grande figura é maravilhosa! Valeu! Segura o medo vai! Quebra a manha! Abre! Abre! Vamos nos caras! Abre! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou pedir a lua pra iluminar as ruas, pra ver se eu encontro o meu amor. Oh, 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 oh! Você se escondeu e eu não sei aonde, porque você se esconde, eu vou te procurar. Ô lua, ô lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Ô lua, me diga por favor Se ela anda sozinha Você tem um novo amor Vamos se apaixonar, velho E eu vou pedir a luz Pra iluminar a luz Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se escondeu Eu vou te procurar Ô lua, ô lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Ô lua, me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor O lua, ô lua cor de prata Ô lua, me diga por favor Onde anda aquela ingrata Ô lua, me diga por favor Se ela anda sozinha Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Tchau Valeu, valeu É pra se apaixonar É isso aí Almeida dos Teclados Tocando de tudo E de bom pra vocês Valeu Um abração A galera de Feira de Santana Marcando presença aí Nesse grande show Diretamente de Cansanção Para toda a Bahia Com vocês e pra vocês Almeida dos Teclados Ao vivo Adoro ver Esse sorriso Se olhar Meu Deus, que lindo Seu jeitinho de falar Essa sua voz macia Vem de dentro Essa magia Vontade louca de te amar Fábia Eternamente Fábia Eternamente o amor Dentro do meu coração Quero O seu calor Seu grande amor Oh, 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 oh É minha paixão Adoro ver esse sorriso Seu olhar, meu Deus que lindo Seu jeitinho de falar Essa sua voz macia Vem de dentro essa magia Vontade louca de te amar Fábio, eternamente Fábio Eternamente o amor Dentro do meu coração Quero o seu calor Fábio Seu grande amor Tu és minha paixão Almeida dos teclados Ao vivo Essa casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava E eu nunca sei porquê Porque eu nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei Eu já botei placa de venda Mas não vendo essa casa Pelo menos zero valor Casa maldita Eu já botei Eu já botei placa de venda Eu já botei placa de venda És um pau virado És um pau virado em braça Meu Deus É o inferno do terror Rola! Pessoal de costas Vem, ro! Essa casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava Eu nunca sei porquê Porque eu nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Mas não vendo essa casa Pelo menos zero valor Eu já botei placa de venda Mas não vendo essa casa Pelo menos zero valor Casa maldita Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Aonde anda meu amor Casa maldita Para mim isto não é casa És um pau virado em braça Meu Deus É o mistério do terror É ao vivo Show frango Aquele abraço Pessoal de costas Comendo água aqui também Tá bom? Pessoal de jacu Vamos lançar mais um Sim, vai! Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Sim, bora, Bel! Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra Sabe dela E assim eu vou levando a vida Com a outra Com a outra E qual é E assim eu vou levando a vida Com a outra Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra Sabe dela E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela E assim eu vou levando a vida Vamos comer! Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me ama também E a outra me ama também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Eu já conheci muito em Volcar E dele o dia foi só para beber Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Porque de novo a me enfei Pois é com ela que eu tenho que me entender Eu fiz isso para viver ao seu lado Te dando o carro zerado Tudo isso ela não quis Ela usou e abusou do meu coração Fazendo em gratidão Com o nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho é forçado Trabalho crucificado Para construir mansão Ela usou de todo o meu dinheiro E com o caminho nem Ela me fez essa traição Mas chifre não é de fim A de nova tem me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só beber e chorar Eu posso até ser corno alenteiro Eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar De nova, de nova, de nova onde está Você não é a lei de ano Você não é a lei de ano Eu posso até que eu me engano Mas eu vou te perdoar É o vivo Simbora Eu hoje amanheci muito invocado Tirei o dia Foi só para beber Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Porque a de nova me fez Pois é com ela Que eu tenho que me entender Eu fiz de tudo para viver ao seu lado Te dando o carro zerado Tudo isso ela não quis Ela usou e abusou do meu coração Fazendo ingratidão Do nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho é forçado Trabalho crucificado Para construir mansão Ela usou de todo o meu dinheiro E como caminhoneiro Ela me fez essa traição Mas de fim não é de fim Que a de nova tem me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem E o pedo ao mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só beber e chorar Eu posso até ser corno alentei Eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar Mas de fim não é de fim Já de nova tem me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem Sofre tanto mais que é bem E o melhor visto é perdoar Agora Depois que ela foi embora A minha vida agora De nova Onde está Você não é de fim não é de fim não é de fim não Vamos balançar A minha proposta Eu sou aquele solteirão Do jeito que você gosta Se você está solteirão Se você está solteirão E se você está solteirão Aceita minha proposta Aceita minha proposta Sou aquele solteirão Do jeito que você gosta Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele solteirão Do jeito que você gosta Se você está solteirão Se você está solteirão Eu também estou sozinho Que tal a gente se unir E viver os dois juntos E viver os dois juntos Você me dando o amor E eu te dando o carinho Você não fica solteira E eu não fico sozinho Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele solteirão Do jeito que você gosta Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele descarado Do jeito que você gosta Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele descarado Do jeito que você gosta Solteirona Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele descarado Do jeito que você gosta Se você está solteirona Se você está solteirona Eu também estou sozinho Vemos logo se a jantar E viver todos juntos Você me fazendo amor E eu te dando o carinho Você não fica solteira E eu não fico sozinho Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele descarado Do jeito que você gosta Solteirona Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele descarado Do jeito que você gosta Solteirona Alô solteirona 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 Sim, vai passar Valer Sim, vai passar